salve salve galera como é que vocês estão mais um vídeo para vocês eu e meu parceiro Rogério não se esqueça de se inscrever no nosso canal curtir o vídeo ativar o sininho e deixar seu comentário é isso aí galera e foca no drone o que é isso aí O que é isso? 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 O que é isso?